Tem que focar no que quer e ir atrás sem medo, com paixão e com muito profissionalismo. Porque eu acho assim, sem profissionalismo, tentando ser o melhor possível da tua profissão, mas com a humildade de saber que a gente erra, aprende e acerta todos os dias. Agora, eu acho que o mais importante para mim é que a gente tem que levar isso tudo na brincadeira, de verdade. Porque com bom humor você abre portas, você quebra gelos, você interage muito melhor com a sua família, com seus amigos, com seus clientes. A minha vida é uma roda gigante, muito grande. Eu já tive muito lá em cima, eu já tive muito lá embaixo. Quem sabe eu vou dar outra volta, não sei. Eu não sei, eu me sinto que parece que é um preparo para o que precisar de mim. Eu adoro viver, eu adoro estar viva, me sentir viva. Eu acho que não ter medo, acreditar e a paixão, eu acho que você consegue chegar lá. Eu acho que eu vou dar outra volta. Obrigado.